Vitoria, verde encarnada, que é a luz da tua jornada, vitória é a certeza de tua força e tradição. Programa Augusto e Celuídeo, hoje aqui no CT, daqui a pouquinho a portuguesa entra em campo às 9 da manhã para treinar numa quinta-feira, feriadão, a portuguesa vai treinar só de manhã, visando o jogo do próximo domingo às 11 da manhã lá em Mugi, contra o Mugi Miri, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aí, não vamos poder mostrar o treino hoje, porque tem muitos jogadores aí que não tem contrato, que está treinando para ingressar aí no time da portuguesa, mas vamos mostrando enquanto você vai, vamos falando aí com o TEC, com alguns jogadores, você vai acompanhando as imagens do jogo da portuguesa no Canindé, com uma derrota em cima do Macaé, a sua estreia no Campeonato Brasileiro. Mas espero que com os treinos dessa semana, o tempo que teve para treinar, a bronca do Anderson, todos os jogadores, que domingo a portuguesa faça um bom jogo lá em Mugi, contra o Mugi, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar as entrevistas? Acompanhe junto com a gente aqui no programa Orgulho de Celuza. Final de 30 aqui, o Guilherme acabou de treinar, avisando o jogo de domingo aí, estreia amarga, né? No Canindé, com uma derrota pelo Placá 2x0 contra o Macaé, mas vamos falar daqui para a frente, falar desse treino de hoje, essa visão desse jogo de domingo contra o Mugi, fora de casa. Sim, sabemos que a gente não fez uma boa atuação contra o Macaé, acho que foi o nosso pior jogo no ano. Tudo que a gente trabalha, que a gente treina, a gente não conseguiu colocar dentro de campo. E está doendo muito na gente, que foi uma atuação muito abaixo do que a gente vinha apresentando. Então, a gente está trabalhando forte novamente, e o intuito é conseguir colocar o que a gente está trabalhando no jogo de domingo desde o Mugi. Foi o nervosismo durante a estreia do Campeonato da Série C, em casa, portões fechados. Foi o nervosismo, foi falta do torcedor. O que aconteceu ali? Que a gente sentiu realmente que o time não foi nem 70% daquilo que vem apresentando. Não, não, nervosismo não foi. Porque se fosse para ficar nervoso, era diante do Vitória. E fizemos uma apresentação digna de aplausos, que a torcida estava lá para aplaudir a gente. Então, nervosismo não foi. Foi um dia típico, a gente não conseguiu impor o nosso ritmo. Não conseguimos jogar, e o time do Macaé é um time experiente, envolveu a gente de uma maneira que a gente não conseguia sair da marcação deles. E foi um dia típico, acredito eu, que não vai acontecer mais no campeonato. Eu acho que foi o nosso pior jogo no ano. Nem na Série A2 a gente fez um jogo tão fraco, tecnicamente, acredito eu. Então, eu acho que não vai repetir, não pode repetir. E a gente está muito triste, muito sentido com essa partida. Mas a gente está trabalhando para colocar o que a gente vem fazendo no treino, conseguir fazer no jogo. O que foi usado esse jogo para corrigir para o próximo jogo, que é contra o Mugi, às 11 da manhã, domingo. Um horário praticamente bom, porque agora o tempo está bom. Mas o que foi corrigido esse jogo foi tirado de experiência? Então, a gente, nossa marcação ficou muito frouxa, né? A gente deixou eles jogarem. A gente deixou eles impor o ritmo de jogo deles dentro da nossa casa. Isso não pode acontecer. Se a gente permitir que todo time que vem aqui jogue, fica difícil. A gente não vai conseguir jogar. Então, a gente tem que tomar atitude. Eu acho que a palavra certa é atitude. A gente tomar a atitude do jogo. A gente tomar a frente e mostrar que no Canindé quem manda é a gente. Acho que isso que faltou, isso que vai ficar a direção para os próximos jogos. A gente mostrar que no Canindé, a gente tem que impor o nosso ritmo e mostrar que lá dentro quem manda é a gente. Valeu. Bom jogo, domingo, próximo. Aí contra o Mugi. Valeu, Mildinho. Obrigado. Falar com a gente aqui. Acabou o treino agora visando esse jogo de domingo. Jogo importante. Segundo da Série C, campeonato brasileiro. E um jogo que vocês não foram muito bem na estreia contra o Macaé em casa, né, Labate? É verdade, nós temos a consciência que o futebol apresentado na primeira rodada não é de acordo com o que a gente vem trabalhando durante a semana e nos treinos muito fortes. Não conseguimos colocar a nossa imposição e agora é um jogo importante contra o Mojimirim, time que também não pontuou na primeira rodada, mas a gente vai para lá sabendo que temos plenas condições de buscar os três pontos e esse é o nosso objetivo. Eu senti um time bem apático, nem parecia, você entrou no jogo, nem parecia que era você que estava ali. O que aconteceu naquela partida contra o Macaé? Tem uma explicação para isso? Não, acredito que a equipe toda teve um pouco abaixo do potencial, né, do que a gente tem condições de apresentar e hoje trabalhamos muito forte, assim como foi ontem e até o jogo de domingo vai ser dessa maneira aí para acertarmos o que não foi exigido. executado, para que a gente não seja surpreendido lá em Mogi. Tirou alguma experiência desse jogo que foi falado para o segundo jogo que é lá em Mogi, fora de casa, foi falado alguma coisa desse jogo aí? Sem dúvida, o jogo serviu de aprendizado. A derrota nos faz ver alguns pontos que precisam ser melhorados e nessa rodada foi dessa forma. temos que melhorar, somos conscientes disso e vamos buscar essa melhora aí para buscar essa primeira vitória e arrancarmos aí na Série C, que é o nosso objetivo e está sempre pontuando lá em cima. Espero três pontos lá de Mogi, boa sorte. Sem dúvida, muito obrigado. Falar com a gente aqui, o Anderson, está treinando forte essa manhã de quinta-feira, que tem o próximo jogo aí que estreou, próximo jogo contra o Mogi e a portuguesa que estreou, aí com o Macaia em casa, com derrota pelo placar 2x1. Fala um pouquinho desse jogo e um jogo abaixo daquilo que a portuguesa vem apresentando aí, principalmente nos treinos. Com certeza, acho que esse jogo realmente foi um jogo atípico, né, desde que eu assumi há dois meses atrás. Para mim foi o jogo mais abaixo que a gente fez, né, os demais foram jogos bons e fiquei realmente chateado pela atuação da equipe, mas futebol é isso, né, não só na parte tática vai ser resolvido, os jogadores têm que estar bem também e nós tivemos vários jogadores abaixo. Isso dificultou bastante o nosso trabalho e agora é levantar a cabeça. Nós temos essa semana para trabalhar, já vem trabalhando já com a parte tática, com algumas coisas que a gente vai melhorar para o jogo de domingo, mas a equipe está se preparando aí, tem mais um treino tático amanhã, sábado, para a gente poder ter condições boas aí, para poder fazer uma boa atuação no domingo diante do Mogi. Não tem explicação, é aquilo que você falou, um jogo tão abaixo daquilo que a portuguesa vem apresentando e deixou a torcida aí de orelha em pé para a sequência do campeonato, né, Anderson? Com certeza, pegou todo mundo de surpresa realmente essa última atuação nossa, mas é como eu falei, quando você tem dois, três jogadores só abaixo, né, você consegue contornar com os demais, mas quando a maioria dos jogadores estão abaixo tecnicamente, aí fica difícil você tentar resolver o problema. Mesmo assim, entramos no intervalo com um a zero a favor nosso, chamei a atenção de todos os jogadores, foi a primeira vez que eu me alterei dentro do vestiário no intervalo do jogo desde que eu cheguei aqui na portuguesa no comando, porque os demais jogos foram todos acima do que eu esperava e alertei meus jogadores que se continuasse daquela forma, a chance da gente se complicar no jogo era grande. Foi o que aconteceu, a equipe voltou, até melhorou um pouquinho, mas longe ainda das últimas atuações nossas, isso trouxe realmente um jogo apático, não sei se por torcida, por tão fechado isso influenciou em alguma coisa, mas pra mim não, né, pra mim não tenho esse argumento, né, acho que a gente tinha no mínimo que ter feito um jogo muito competitivo como foi os últimos, mas não volta mais atrás, perdemos pra nós mesmos, eles tiveram duas chances no segundo tempo, dois cruzamentos, dois gols, então assim, é corrigir agora, pra que no domingo a gente possa fazer um bom jogo e não cometer nenhum tipo de erro. Bom, e nesse campeonato você também tá reformulando a equipe, tem vários jogadores novos aqui, inclusive treinando, por isso que você torcedor que tá em casa acompanhando essa entrevista, a gente tá mostrando a imagem do jogo, porque não pudemos gravar a imagem daqui do treino, devido a alguns jogadores que tá aqui hoje se ingressando nesse time da portuguesa, você tá trazendo jogadores aí à altura, jogadores que você conhece, é diretoria, como é que tá sendo essa forma de trazendo novos jogadores pra formar essa equipa da seguimento do campeonato Série CERN 2016? Nós estamos correndo atrás de reforços, né, a gente atrasou um pouco o planejamento, porque, por causa dessa transição política da portuguesa, atrapalhou muito o nosso planejamento, tanto é que a equipe que entrou no jogo passado é a mesma equipe do primeiro semestre, tem alguns reforços aí que foi indicação nossa, né, mas estão tudo se preparando fisicamente pro final de semana, bem provável que a gente não vai ter condições de jogo ainda, mas na semana que vem acredito que já esteja alguns jogadores já em condições de estar à disposição nossa. É uma pena, porque se a gente tivesse corrigido isso lá atrás, talvez a gente já teria esses jogadores todos à nossa disposição, mas atrasou tudo devido à parte financeira, devido a transição da parte política da portuguesa com o novo presidente, mas agora é bola pra frente, ainda bem que os jogos são de finais de semana, nós temos a semana toda pra trabalhar, preparar os jogadores, esse jogo talvez a gente vai ter um pouco de dificuldade aí pra montar a equipe, mas a partir da semana que vem a gente vai ter mais opções, e aí sim a portuguesa com certeza vai começar mais forte e dentro dessa competição aí brigar, né, pra ficar entre os quatro. Pra fechar, o que é que você vai mudar pro jogo domingo, vai mudar alguma coisa, o que é que foi conversado, depois de tudo isso que aconteceu nessa estreia, o que foi conversado por domingo e se tem alguma mudança nesse jogo de domingo já? Mudança sim, né, não sei ainda quais vão ser as posições, mas vai ter algumas alterações sim, até porque a equipe realmente foi muito abaixo e a gente tem algumas ideias, tem jogadores que estavam fora da equipe, que também tem condição de jogar, estão bem preparados, então a gente vai ver qual a melhor forma de montar a equipe aí pra esse domingo aí ter uma boa atação. Valeu, boa sorte. Obrigado. Tá aqui o Tocantins pra falar com a gente, um jogo importante, vem de uma derrota na estreia do campeonato contra o Macaé, mas treinando forte, visando o jogo de domingo contra o Mugi. Com certeza, a gente sabe que junto com o professor Anderson, a gente vem fazendo boa semana de treinamento, a gente sabe que foi uma fatalidade a derrota pra gente pro Macaé, mas a gente tá trabalhando firme, tentando consertar os erros e eu tenho certeza que domingo a gente vai fazer uma excelente partida lá em Mugi. O que aconteceu naquele jogo, cara? Ninguém conseguiu jogar, a gente percebeu uma portuguesa sem força, sem pegada, tudo que não puder acontecer aconteceu naquele jogo lá contra o Macaé. É, infelizmente, o professor Anderson veio alertando a gente, pra gente acordar, pra gente pegar os caras, a gente morder mais um pouquinho, a gente foi um pouco frouxo na marcação, a gente sabe disso, mas a gente sabe que a série se é longa e vocês podem ter certeza que vocês vão ver uma portuguesa mais determinada, com raça, e a gente tem que jogar, porque a gente só vai ser lembrado se a gente estiver lá em cima, e é onde esse time maravilhoso merece estar. Você e o Bruno Henrique, a esperança de gol desse time.